Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós discutiremos um pouco sobre a fisiologia do sistema respiratório. Bom, esse sistema é formado por um conjunto de órgãos que são responsáveis principalmente pelas trocas gasosas nos organismos vivos, fazer uma troca com o ambiente, que nós denominamos de hematose pulmonar, que seria a entrada do oxigênio e liberação do gás carbônico. E quando essa hematose ocorre, esse sistema também vai possibilitar o funcionamento da respiração celular, que é o metabolismo de produção de energia a nível das células, a termorregulação com a perda de calor pelo processo respiratório, o controle do pH sanguíneo, quando transformamos parte do gás carbônico produzido em bicarbonato, e também a liberação de vapor de água. Esse sistema, ele é formado por órgãos que estão posicionados anatomicamente na região anterior da cabeça, na face, e que se deslocam até a porção final da região toráxica. São órgãos que serão percorridos no processo de inspiração, com a entrada de ar para a captura do oxigênio, e de expiração para a saída de ar, liberação de gás carbônico. O ar, ele sempre é empurrado sobre pressão, externamente a pressão do ar, internamente a pressão do músculo do diafragma. Bom, a primeira estrutura que vai ter contato com o ar durante o processo da inspiração seriam as forças nasais. Essas apresentam três funções importantes para o início do processo respiratório. A filtração do ar, que vai acontecer a partir de pelos presentes na marina. A umidificação, as células epiteliais mucosas das forças nasais, produzem uma secreção umidificante, lubrificante do ar, para facilitar o deslocamento deste nas estruturas do sistema respiratório. E também a presença de muitos vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, que ao circular o sangue nessa região, vão permitir um aquecimento do ar. Então, as funções atribuídas às forças nasais seriam a filtração do ar, é uma filtração, na verdade, parcial, a umidificação e aquecimento do ar, para que ele possa se deslocar pelas vias aéreas. Essas forças nasais, elas apresentam o tecido epitelial com cílios e com glândulas mucosas, exatamente para exercer essas funções de filtração e umidificação. As forças nasais, elas estão interligadas aos seios denominados seios paranasais, que são cavidades que estão relacionadas ao processo respiratório. Existem os seios frontais, os seios etimodais e os seios maxilares. São exatamente nessas estruturas, por exemplo, que vão se acumular secreções durante o processo de inflamação, que nós denominamos de sinusite, que nós falaremos mais à frente. Bom, quem são as alterações comuns nessas regiões? A rinite alérgica, que é uma condição de inflamação, de processo inflamatório da mucosa, em que essa inflamação vai provocar coriza, congestão nasal, dor de cabeça, espirros, e que são desencadeadas geralmente por processos alérgenos, como a poeira, o pelo, temperaturas altas, ou dores muito fortes. A sinusite, que nesse caso é um pouco mais grave, porque os seios paranasais, eles ficarão acumulando secreções, e essas podem causar inchaço na região da face e muita dor de cabeça. E a adenoide, que seria um crescimento irregular de um tecido, que acontece no final das fossas nasais, que vai atrapalhar a passagem do ar. Nesse caso, podendo ser tratado com a retirada de pedaços desses tecidos, com intervenção cirúrgica. Quando o ar sai das fossas nasais, ele vai ser conduzido pela faringe, que é um tubo que tem conexão tanto com o sistema digestório, como foi falado em aulas anteriores, como com o sistema respiratório. Então, o ar vai sair das fossas nasais, vai chegar até a nasofaringe, passar pelo tubo da faringe, ser conduzido em direção à laringe. Esse ar vai passar por uma abertura denominada glote e percorrerá a laringe. Na laringe, existem duas situações nas quais o ar pode estar envolvido. A laringe é uma passagem de ar, do ar em direção às vias aéreas inferiores, ou ela pode ser considerada a estrutura de fonação. Então, passado da faringe, esse ar vai chegar até a laringe e ele pode ser conduzido em direção aos pulmões ou ele pode vibrar as pregas vocais ou cordas vocais para que a gente possa emitir a nossa voz. Essas pregas vocais, vistas nessas imagens, são cordas tendinosas, e que quando elas estão relaxadas, elas vão abrir caminho para que o ar passe no processo respiratório. Quando elas estão tensionadas, elas serão vibradas pela passagem do ar, por esse motivo, atribuindo assim à laringe a característica de ser um órgão de fonação. Após a laringe, teremos um tubo que já fica na região toráxica. Esse tubo, ele é sustentado por anéis descontínuos de cartilagem, que são os anéis cartilaginosos da traqueia, que vão manter esse tubo aberto e internamente ele é composto, ele é revestido pelo epitélio pseudestratificado ciliado. Para quê? Para que esses cílios, eles possam fazer uma varredura ascendente das partículas que não conseguiram ser filtradas na região das fossas nasais. Então, a traqueia, além de produzir muco para continuar o processo de umidificação do ar, também faz uma varredura ascendente, devolvendo assim partículas de poeiras e outras substâncias em direção às fossas nasais. Esse tecido epitelial, ele pode passar por um processo de transformação denominado metaplasia. A metaplasia é comum nos fumantes, que vão transformar esse tecido em um epitélio extratificado não ciliado, fazendo assim uma resistência às substâncias nocivas do cigarro que podem se acumular nessa região. É bom saber que esse processo é uma tentativa de defesa do corpo e que ele é reversível. Caso não haja danos mais severos em relação ao cigarro, esse epitélio volta à sua condição inicial. A traqueia, ela vai se ramificar, vai sofrer uma bifurcação e essa bifurcação a gente denomina de brônquio. Esses brônquios, eles chegarão até os pulmões por uma abertura denominada ilopulmonar e a ideia é que a traqueia, ela se bifurque conduzindo o ar tanto para o pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo. Esses brônquios, ao se infiltrarem, sofrerão milhares de ramificações que nós denominamos de bronquíolos, que são tubos mais finos e que terão uma pressão maior de força do ar para que esse seja transferido para o interior das correntes sanguíneas, dos capilares sanguíneos, no processo denominado hematose. Então, o ar veio das forças nasais, passou pela faringe, laringe, percorre o tubo da traqueia e se divide nos brônquios, que é uma bifurcação traqueal e a proporção que vai se filtrando na estrutura pulmonar vai passando pelos bronquíolos, que são ramificações finas, que nas suas extremidades chegam a ser microscópicas, que tem a intenção de aumentar a superfície de contato para as trocas gasosas. Então, os brônquios são essas ramificações mais amplas que chegam até os pulmões e que na sequência formarão a árvore pulmonar ou árvore brônquica, que nesse caso vão ser formadas pelos bronquíolos. Os bronquíolos, eles aumentarão a superfície de contato das trocas gasosas e na extremidade de cada bronquíolo haverá a presença de sacos aéreos denominados alvéolos pulmonares. Então, a intenção aqui é diminuir a espessura dos vasos, dos tubos de condução do ar, aumentar a pressão para que a hematose, ela possa ocorrer a nível pulmonar. Os bronquíolos, assim como os brônquios, eles podem ser atingidos por uma inflamação denominada bronquite, que pode acontecer de maneira aguda, é comum nas crianças e nos adultos, ou de maneira crônica, que é a típica conhecida doença dos fumantes. O que seria a bronquite? É uma inflamação da parede dos brônquios e bronquíolos e um acúmulo de secreção irregular. Essa bronquite, ela pode ser tratada com medicamentos e ela precisa ser tratada para evitar um agravamento de condição do sistema respiratório. Os alvéolos pulmonares, como já foi citado, são sacos aéreos que ficam de maneira microscópica na extremidade dos bronquíolos e são os órgãos respiratórios propriamente ditos. São a partir dos alvéolos pulmonares e da rede dos capilares que recobrem esses alvéolos que ocorrerá a hematose pulmonar, que seria o quê? A entrega de oxigênio às hemácias sanguíneas. Essa troca, essa entrega vai acontecer por difusão entre a parede dos alvéolos e dos vasos sanguíneos e a recepção do gás carbônico que foi produzido nas células, transportado pela corrente sanguínea e entregue nos alvéolos pulmonares. Então, o que é a troca gasosa? É a entrega do oxigênio e a recepção do gás carbônico que acontece a nível de alvéolo pulmonar. É importante saber que existe uma pressão de oxigênio e de gás carbônico que é exercido nessas paredes para que essas trocas gasosas aconteçam. Então, a pressão de oxigênio nos alvéolos é sempre menor do que a pressão de oxigênio nos capilares sanguíneos para que esses possam receber o oxigênio e vai acontecer de maneira contrária do gás carbônico. Nesse caso, as hemácias nas proximidades dos alvéolos pulmonares vão perder a afinidade pelo gás carbônico e vão ganhar afinidade pelo oxigênio para que ele seja transportado. Bom, quais são as alterações que podem acontecer a nível de pulmão? O enfisema pulmonar, que na verdade é uma destruição dos alvéolos, geralmente ocasionado por doenças respiratórias crônicas, pelo uso de substâncias químicas como o cigarro ou pela inalação de partículas potencialmente tóxicas como é o caso das pessoas que trabalham na mineração ou a pneumonia, né, que aquela secreçãozinha que está a nível de bronco e bronquíolo ela pode migrar em direção aos alvéolos preenchendo o espaço desses sacos aéreos e dificultando o processo respiratório. É bom saber que a pneumonia tem várias causas desde a infecção por verminose até infecções bacterianas. É uma doença considerada oportunista porque ela atinge pessoas com a imunidade mais baixa. Os pulmões, eles na verdade são órgãos esponjosos grandes que ocupam uma boa parte da caixa toráxica e que na verdade tem a função de proteger os sacos aéreos que na verdade são os órgãos respiratórios propriamente dito, né. Então, esses pulmões eles têm flexibilidade e eles apresentam espaços para que os bronquíolos e os alvéolos pulmonares se acomodem promovendo assim a hematose pulmonar. No caso dos pulmões, né, o que pode acontecer além das alterações respiratórias seria a formação de células cancerosas que vai alterar a configuração de funcionamento pulmonar o que pode prejudicar o processo respiratório. Nessa imagem a gente consegue perceber aí, né, a característica visual, né, estrutural de um pulmão normal e a estrutura de um pulmão de fumante no caso estando alterado pelas células cancerosas. Nesse caso aqui é possível ver o escurecimento das células devido ao efiseme devido à presença dessas células cancerosas no pulmão. bom, além desses órgãos, né, existe uma estrutura que anatomicamente tem a função de separar a caixa toráxica da abdominal e também é um músculo respiratório denominado diafragma. É um músculo que vai ser comandado por um nervo denominado nervofrênico e que tem a função de contrair e relaxar nos processos respiratórios auxiliando assim na sua contração a inspiração aumentando a caixa toráxica e na expiração ele relaxa empurrando os pulmões para que o ar ele seja inspirado. Então, o diafragma para a respiração é um músculo que auxilia no processo dos movimentos respiratórios. E quem são esses movimentos? O movimento de entrada de ar em que a gente vai ter a contração do diafragma a contração dos músculos intercostais uma expansão da caixa toráxica para o aumento da quantidade de volume dos pulmões fazendo assim com que haja a absorção do gás carbônico e a expiração que seria o relaxamento das estruturas musculares a contração da caixa toráxica e o relaxamento do diafragma para que o ar sob pressão seja empurrado e seja deslocado para fora do corpo. então a entrada de ar que é a inspiração promove a captura do oxigênio a expiração que é a saída de ar vai promover a liberação de gás carbônico é bom lembrar que nesses movimentos o pulmão ele não fica 100% vazio fica sempre um ar residual já que os sacos aéreos eles precisam se manter abertos para os movimentos respiratórios bom pessoal é isso espero que tenha sido compreendido e até a próxima